Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. A graça do Evangelho do dia de hoje é nos colocar na perfeita comunhão com aquilo que é a eficácia da Palavra de Deus na nossa vida. Porque o bom semeador, o semeador Jesus, ele veio semear no meio de nós a Palavra. A Palavra que dá vida, a Palavra que resgata, a Palavra que cura, a Palavra que transforma. Jesus não fazia outra coisa a não ser anunciar a Palavra, proclamar a Palavra. O problema não é a Palavra, porque a Palavra é poderosa, a Palavra é eficaz, mas a recepção que cada um de nós damos à Palavra de Deus. Porque a recepção, ela acontece na cabeça, no coração, no interior de cada um de nós. E aí é preciso observar que terreno é o coração de cada um de nós. Nós estamos muitas vezes como esse terreno onde estamos à beira do caminho. Nós deixamos que a Palavra caia, mas ela cai na beirada. Ela não cai lá dentro, no interior, para ficar guardada. Vêm os pássaros, vêm as extrações, as ocupações. E tão facilmente rouba a Palavra de Deus de dentro de nós. Estamos aqui ouvindo, mas a cabeça está em outro lugar. Eu estou participando da missa, mas eu estou me ocupando de outras coisas. Como somos distraídos. E todo distraído é assaltado, é roubado. E o mundo o que mais faz é nos roubar a Palavra de Deus. Porque nós vivemos em verdadeiras distrações. Ou seja, facilmente roubam a nossa atenção. Mas a Palavra de Deus que é semeada no meio de nós, nós muitas vezes estamos como aquele terreno pedregoso. A Palavra de Deus cai em nós, mas as sementes da Palavra não produzem, porque a Terra não é profunda. E por falta de profundidade, por falta de realmente nos dedicarmos com seriedade, a Palavra se perde. É, a gente até ouve a Palavra, que linda, maravilhosa. A gente começa até a meditá-la. Mas a gente não deixa cair nas raízes mais profundas da alma para ir dilacerando o que é do mal, para ir nos convertendo a cada dia. A gente até admira, que linda a Palavra de Jesus, que Palavra maravilhosa. Mas não cai na profundidade da alma. Há tantos anos que escutamos a Palavra de Deus e não nos convertemos a ela. Mas às vezes nós somos sufocados, porque a Palavra de Deus é jogada, é semeada, é lançada. Mas em meio a tantos espinhos, essa Palavra logo é sufocada. São os espinhos das preocupações, das paixões, das ocupações mundanas que eu tenho. A coisa que a gente mais escuta na vida, ah, eu tenho tanta coisa para fazer, ah, eu sou tão ocupado. Eu semeio dia e noite a Palavra de Deus. E vejo como tem pessoas que se viram, ou de madrugada, ou no meio do dia, ou no meio da noite, para se aplicar a Palavra de Deus. Mas quando você escuta de alguém dizer, ah, eu estou sem tempo, porque a Palavra de Deus não é prioridade. A prioridade para você é aquilo que te sufoca. Seus problemas, suas ocupações, e suas inquietações. Que lamentável, porque Deus enviou a Sua Palavra para que ela caia em nós, e produza muitos frutos. Que nos tornemos realmente o bom terreno, onde a Palavra de Deus realmente cresça, fecunde, e nós possamos saborear frutos dos mais saborosos. Deus abençoe imensamente você. Amém. Amém.